Tem um monte de e-mail que chegou pra gente aqui, tá? Por exemplo, tem esse cara aqui, ó, que falou assim Mandei uma música, fala gurizada Segue uma música para o Caixa Preta É sem direitos autorais, dá pra rolar tranquilo Eu não ouvi antes Vamos ouvir? Que medo, vamos lá Vamos ver o que é isso aqui O Rádio É diversão na sua TV Arthur, Luciano e Alcema Se não gostou vai te fuder O Caixa Preta vai começar Quatro É diversão na sua TV Arthur, Luciano e Alcema Se não gostou vai te fuder O Caixa Preta vai estar no ar Quatro Quatro Olha aí, cara Ficou bom isso, hein? Quem mandou pra gente foi o Show do Tom Que mandou pra gente Parece uma inteligência artificial cantando, né? É, tá tudo misturado Aliás, a respeito de inteligência artificial, vocês viram o que aconteceu com o Cosma, cara? Cara, essa história é muito boa E tem uma outra que eu vou largar na sequência Que também conhecido nosso aconteceu O Cosma foi o seguinte O Cosma, a mãe dele recebeu mensagens de áudio De um número Tomou dinheiro pra ele? Não Ah, tá Cosma recebeu da mãe A mãe do Cosma recebeu mensagens de um número Não salvo com a foto do Cosma no avatar Com áudios E os áudios são esses aqui, ó Mãe, tô precisando de um favor Meu celular deu problema Bom dia, mãe Tudo bem? Meu número pessoal agora vai ser esse Vou deixar o antigo pra trabalho Tu entendeu, cara? Uma inteligência artificial com a voz do Cosma Essa é a voz do Cosma É Mãe, tô precisando de um favor Meu celular deu problema Só não é o jeito dele de falar Bom dia, mãe Tudo bem? Meu número pessoal agora vai ser esse Vou deixar o antigo pra trabalho É que também ninguém fala, né? Bom dia, mãe Tudo bem? Mas, cara A voz é igual a do Cosma, cara Igual a do Cosma É, nós estamos fodidos, cara Teve um amigo nosso que aconteceu a mesma coisa O Borilli Tá brincando? Só que daí como o Borilli fala mais assim, né? Parecia muito Mas quem é o... Mas o Borilli eu até entendo Tu queria usar pra dar um golpe Porque ele é rico Agora o Cosma... A inteligência artificial pega dos chinelão O Cosma Até o iluminati do Borilli Pega todo mundo, meu E ela pediu dinheiro E a mãe do Cosma mandou isso aqui pra ele, ó Avisa teus contatos, hein? Ele vai pedir dinheiro pra todo mundo agora É, meu O Cosma Eu acho que foi o Cosma mesmo que fez isso aqui Não sei Eu não surpreenderia Se fosse o Cosma O Cosma tem doença mental Pra fazer Pra realizar esse ar Sim Ele tem, né? A resposta é sim A resposta é Não era uma pergunta Vocês acham que o Cosma pode ter feito isso? Sim Eu acho que sim É obrigado por ter feito isso aqui a dominar